e aí rapaziada olá bom dia tudo bem aqui vejo as peças das plantas olha pessoal isso aqui tudo são sementes que ela caiu da finca das canárias tá vendo essa semente aqui tudo a gente vai colher ela hoje tá vamos colher hoje você vai ver como ela vai brotar tudo bonitinho tá vendo só passar o rastelo e aí você colhe tudo tem bastante sementa tem aqui ó ó dá pra colher umas 4, 5 bacias ou mais de sementa e essa aqui são a palmeira tá vendo essa que ela ali ó tá vendo essa aqui ela tem pouquinha aqui no mês passado eu colhi bastante ela tem um pouquinho ali ali tem bastante semente ali ó então essa vai ser a última colheita do ano aqui que vou fazer que já tem muita semente no chão aí nós vamos colher elas tá depois nós vamos mostrar pra você olha quanta semente tem aqui no chão você vai ver pra que eu passar o rastelo vai ter muitas sementes muitas sementes mesmo tá vendo ó muita semente nós vamos colher ok então tá aí pra você um forte abraço espero que você goste do nosso vídeo nosso trabalho tá você vou passar o rastelo agora vou colher tudo fazer um monte depois mostrar pra vocês tá bom o rastelo e essa aqui é uma princesa a palmeira aquela palmeira ali ó aquela palmeira ali que é a a fênix das canárias é um pulinho palmeira bonita demais eu acho muito bonito essa palmeira linda né trazer o copo dela pra cá olha que bonito então tá aí pessoal forte abraço fica com Deus que Deus abençoe e aí